As manobras de suporte básico de vida são importantes para fazer circular o sangue dentro do nosso organismo numa situação de parágil cardiorrespiratória, em que faz com que chegue o sangue e o sangue com os nutrientes, principalmente o oxigênio, os órgãos essenciais, que é o cérebro e o coração. Estas manobras, depois de detectarmos que uma vítima está inconsciente, primeiro o pedido de ajuda. Outro pedido de ajuda, quando fazemos o ver, o ouvir e sentir e qualificamos que a vítima não tem respiração, e se não respira, é pedir ajuda diferenciada. Pegar no telefone, 112. Assim se aprendeu a agir numa situação de emergência em Bragança. A Unidade Local de Saúde do Nordeste promoveu um curso de suporte básico onde se ensinaram os procedimentos corretos para socorrer vítimas antes das chegadas dos meios de emergência. O suporte básico de vida, que é o que estamos aqui a ensiná-las, tem toda a importância, porque são estas pessoas que vão pedir ajuda. As paragens cardiorrespiratórias vão acontecer no seio da população, por isso é importante que elas façam parte, ou que cumpram um dos elos da cadeia, que é o suporte básico de vida, e também o pedido de ajuda que cumpres à população. Foram cerca de 400 os brigantinos que quiseram aprender a salvar uma vida. Passarmos na rua e vermos uma pessoa caída e não sabermos fazer, e não termos a possibilidade de ajudar também, também cai muito na consciência das pessoas. Quanto mais gente souber, mais gente podemos conseguir nos ajudar, e isto acho que é muito bom para toda a gente. Uma formação que pretendeu ensinar pequenos gestos que podem salvar vidas numa situação de emergência. Organizada pela ULS do Nordeste e pelo INEM, em parceria com a Câmara Municipal de Bragança, o curso decorreu nas cidades de Bragança e Mirandela. Obrigado.